Como toda boa série de fantasias, sempre tem aquelas profecias, aquelas promessas que acabam sendo bem importantes pra história. Em Percy Jackson existe uma promessa que acabou guiando muitas coisas da narrativa, acabou justificando outras. E no vídeo de hoje a gente vai falar disso, né? Pra vocês já irem preparados, já saberem algumas coisinhas aí sobre essa saga maravilhosa de Percy Jackson, que a gente vai ter agora uma série lá no Disney+. E não se preocupa que esse vídeo, assim como os outros vídeos do Esquenta, também não vai ter spoiler, tá gente? Então se você não leu o livro ainda, se você vai querer ver a série e tudo mais, não se preocupa que você não vai pegar spoiler nenhum. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo do nosso Esquenta PJ, aquela série de vídeos do Plantão Geek que tá rolando toda quarta-feira e vai continuar acontecendo até o dia 20 de dezembro pra poder preparar os fãs e também não fãs de Percy Jackson, né? Pra apresentar o universo de Percy Jackson pras pessoas. E como eu comentei, o Esquenta vai até dia 20 de dezembro, porque esse vai ser o dia de estreia da série, né? E no vídeo de hoje a gente vai falar da promessa dos deuses, que é uma pauta muito importante aí pro universo de Percy Jackson que vai ser bem abordada aí na primeira temporada da série e ela serve como um contexto pro universo, né? Uma coisa que aconteceu no universo e você vai ver as consequências dessa promessa na série. Por isso que eu falei que não tem spoiler aqui. Então se você já curtiu a ideia desse vídeo, se você tá curtindo o Esquenta, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like aí, porque isso me ajuda demais, gente. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que também gosta de Percy Jackson, gosta de filmes, séries, esse tipo de coisa. Todos esses conteúdos são produzidos aqui no Plantão Geek. E eu convido você também a utilizar a nossa hashtag Esquenta PJ pra gente falar de Percy Jackson, pra todo mundo saber que nós estamos aqui nos referindo a mesma coisa, né? A esse Esquenta aqui. Você fazendo isso, você me ajuda demais, então use sem moderação o Esquenta PJ. Essa hashtag aí. Pode usar nos comentários, nas redes sociais. Use à vontade. Um termo que a gente utiliza bastante no universo de Percy Jackson, que eu já utilizei em alguns outros vídeos, seria a frase Os Três Grandes. Os Três Grandes é um termo utilizado pra se referenciar a três deuses aí do universo de Percy Jackson que são irmãos, que seria Zeus, Poseidon e Hades. Inclusive, no vídeo de semana passada, a gente falou certinho sobre cada um dos deuses presentes na primeira temporada ali de Percy Jackson. Então, com certeza, eu vou deixar a playlist aqui pra você dar uma olhadinha. A playlist tem todos os vídeos do Esquenta, tá? Então você pode conferir ali. Esses três irmãos, né? Os Três Grandes, tem domínios diferentes ali que eles são responsáveis. Zeus controla os céus, Poseidon controla os mares e Hades controla o submundo. E é claro que, assim como muitos outros deuses, eles têm muitos filhos por aí. Ou melhor, costumavam ter. Esses três deuses, gente, eles são, assim, os deuses mais poderosos que você tem no Monte Olimpo. O que faz os filhos deles, né? Os semideuses que são filhos de Zeus, Poseidon e Hades, acabam por ser muito poderosos. Tipo, além da conta, sabe? Quase como se fosse um boneco aí, super upado, que deixa todo o resto em desvantagem. Inclusive, eles até chamam mais a atenção de monstros, né? Então, se você é filho de um dos Três Grandes, significa que você vai ficar duplamente mais em perigo do que outros semideuses. Isso causava muitos problemas no mundo mortal, né? Porque justamente por chamar muito a atenção de monstros, esses semideuses não duravam muito tempo, né? Eles acabavam morrendo ou então ferindo alguém sem querer, né? Porque ia ter um monstro ali e coisas assim. Só que aí surgiu uma profecia do Oráculo, né? Que a gente já comentou também desse personagem, dessa entidade do universo de Percy Jackson. O Oráculo teve uma profecia que fez com que uma promessa fosse feita. E essa promessa iria mudar tudo. Após a Segunda Guerra Mundial, o Oráculo previu ali, né? E falou pros Três Grandes, que um filho ou filha deles poderia destruir ou salvar o Monte Olimpo no futuro. E isso tudo ia acontecer quando esse semideus atingisse a idade de 16 anos. E pra que isso não acontecesse, né? Pra que eles não arriscassem perder o Olimpo pra sempre, os Três Deuses juraram sobre o rio Stige, que é tipo um rio sagrado lá no mundo inferior, que eles não teriam mais filhos com mortais. Já que seria um semideus vindo ali da prole deles que faria isso, né? Que quando chegasse aos 16 anos ia causar. Só que aí vem o pulo do gato, né? Nós temos aqui três deuses, certo? Dos mares, dos céus e do mundo inferior. Da terra dos mortos e tudo mais. Adivinha quem foi que quebrou a promessa? Se você falou Hades, porque você pensou aí no mundo inferior e tudo mais, parabéns, você acabou de errar. Porque o Hades, na verdade, foi o único que não quebrou a promessa. Tanto Poseidon quanto Zeus acabaram por quebrar a promessa. A gente não pode falar muito da parte da promessa do Poseidon, porque isso vai bastante ali pra série e pode conter spoilers. Mas a parte de Zeus a gente pode falar. Porque Zeus acabou se relacionando com uma atriz em 1987, chamada Beryl Grace. E desse relacionamento nasceu a menina Talia Grace, que futuramente teria um destino terrível. A Talia tava acompanhada de dois outros semideuses, a Annabeth Chase e o Luke Castellan, quando foi encontrada pelo sátiro Grover, que por sua vez tentou levar os campistas ali até o acampamento meio sangue. Quando eles estavam quase chegando, começou tudo a dar errado, começou a surgir um monte de monstro. E assim, né, eu já comentei aqui que semideuses chama atenção. Nesse caso aqui, a gente tinha três semideuses chamando atenção. E um deles ainda era filha dos três grandes. Imagina o foco da Dengue que tava ali, aquele lugar. Nesse dia, a Talia ficou pra trás pra tentar segurar os monstros, enquanto os amigos se salvavam. Tipo, ela se sacrificou pra que os amigos dela se salvassem, né? Só que aí a Talia ficou gravemente ferida, a ponto dela, assim, tá quase morrendo. Quando Zeus, o pai dela, ficou com dó da Talia. E ele acabou por transformar a Talia num enorme pinheiro, que hoje guarda as proteções ali ao redor do acampamento meio sangue. Só que a gente sabe que o Poseidon também quebrou a promessa, né? E agora, por conta dessa profecia dos deuses, o destino do Monte Olimpo paira aí em cima da saga toda, né? Você vai lendo os livros, você vai sabendo mais detalhes dessa profecia, que infelizmente eu não posso comentar no vídeo de hoje, senão, assim, vai ser o senhor dos spoilers, não dá pra eu falar. Mas você já pode sentir, já pode saber com esse vídeo aqui, que tem toda uma questão tensa, né? Uma questão de, oh meu Deus, o que vai acontecer? Porque vai ter alguma pessoa que quando chegar com 16 anos aí, podendo ser filho dos três grandes, que vai ou destruir o Olimpo ou salvar o Olimpo. Qual é o papel dos outros semideuses nisso tudo, sabe? Tem muita coisa que vai vir disso, que vai vir por conta da consequência dessa profecia e da consequência das promessas que foram quebradas também. Com certeza isso tudo vai ser muito interessante ver na série e na primeira temporada já vai explicar muitos detalhes dessa profecia, tá, gente? Então qualquer coisa, até vale fazer um vídeo mais completo aí no futuro, depois do lançamento da série. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Percy Jackson. E mais uma vez convido você a comentar sobre esse vídeo, né, tanto nas redes sociais quanto aqui nos comentários, utilizando a nossa hashtag Esquenta PJ. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!